Olá, olá, concurseira, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Se você está aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui eu trato de vídeos relacionados à química, especificamente para quem vai prestar concurso público. Então, se esse é o seu caso, se você vai fazer uma prova que cai química, mas quer estudar um pouco mais, então aqui é o seu lugar. Além disso, todo domingo, às 8 da noite, eu publico vídeos que vão aumentar muito mais a produtividade nos seus estudos, como, por exemplo, organização, memorização, concentração e motivação. E assim você consegue, então, aumentar muito mais a sua produtividade e acelerar os seus estudos, beleza? Então, se inscreve agora no meu canal, clica no sininho para nunca mais perder os meus vídeos. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E hoje nós vamos, então, para mais um exercício de química de provas passadas para o cargo de técnico de Operação Júnior da Petrobras. Então, no dia 1 de outubro de 2017 vai ser a prova, e hoje eu trouxe uma questão que está relacionada à introdução à estequiometria. Então, é uma questão bem básica, mas essencial para quem vai prestar esse cargo e ir fazer essa prova. Então, vamos lá comigo para a tela do meu computador. Bora ler a questão. Na reação abaixo, 1 mol de cálcio reage com 2 moles de água. Então, cálcio, 1 mol, tem 1 mol aqui, mas não precisa colocar o 1, né? A gente já sabe que é 1 mol. 2 mol de água. Aqui tem 1 mol de hidróxido de cálcio e formando 1 mol de H₂. Qual a massa em gramas de H₂ produzido na reação? Bom, gente, como eu falei, esse exercício é de introdução à estequiometria. Então, o que eu fizer aqui, na verdade, é um método que pode ser utilizado para qualquer exercício de estequiometria. Então, apesar desse exercício ser simples, eu vou utilizar esse método para que vocês possam reproduzir ele em outros exercícios mais difíceis. Primeira coisa que eu faço, gente, é montar a reação em um cantinho e analisar se ela está balanceada. O que é balanceamento? Balancear é quando os átomos do lado esquerdo têm a mesma quantidade dos átomos do lado direito. Então, nós temos aqui 1 átomo de cálcio, 1 átomo de cálcio, beleza? 4 átomos de hidrogênio, 2 com 2, 4 átomos de hidrogênio, fechou? 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, a reação está balanceada. E aí, o que eu faço? Segundo passo, colocar a quantidade em mol embaixo. Esse aqui, esse dado é a proporção estequiométrica. É como se fosse uma receita de bolo, mais ou menos. Por exemplo, se na receita está escrito, para fazer um bolo, eu preciso de... Eu estou chutando, gente. 1 kg de farinha de trigo e 10 ovos. É muito ovo, né? 1 kg de farinha de trigo e 5 ovos para fazer um bolo. Então, para eu ter 2 bolos, eu vou utilizar 2 kg de farinha de trigo e 10 ovos. Ou seja, eu duplico. Então, a proporção estequiométrica é 1 para 5. 1 kg de farinha de trigo para 5 ovos. Nas reações químicas, acontece a mesma coisa. Então, quando uma reação está balanceada e a gente obtém os coeficientes em mol, nós temos o quê de informação? Nós temos a proporção estequiométrica. É dali que tem que seguir para a gente entender quanto que produz lá dos produtos. Então, essa proporção estequiométrica, ela deve ser feita no segundo passo, quando a gente já verificou o balanceamento da reação no primeiro passo. Então, agora nós vamos para o terceiro passo. Lembrando que isso a gente segue para todos os exercícios de estequiometria, tá? Terceiro passo é identificar no exercício o que é dado e o que é pedido. Ele pediu, gente, a massa em grama de H₂. Isso daqui é o pedido. Isso é o pedido. O que é dado, então? Ele deu que esta reação ocorre com 1 mol de cálcio com 2 mols de água. Isso aqui é o dado. E aí, gente, o que eu faço? Eu coloco um retângulozinho sempre no que é pedido. Então, lá aqui no que é pedido, eu coloco um retângulozinho aqui, pedido. Ele pediu a massa do H₂. E nessa linha acima do pedido, eu faço a transformação de unidade. Ou seja, eu passo a proporção estequiométrica dele, que está em mol, para a unidade do que é pedido. Então, 1 mol de H₂ é 2 gramas. Por quê? A gente olha aqui no dado dele da massa atômica, né? O H é 1 grama. Então, como são 2 para a molécula, 1 mol, então, de H₂ tem 2 gramas. Pronto. Agora, o que é o dado? O dado é o que reagiu, né? Então, exatamente, olha só, o que reagiu está na proporção estequiométrica. E é esta a facilidade desse exercício. Então, para quem tem mais um manejo com estequiometria, já vai de cara para a resposta. Mas, utilizando esse método, vocês também vão chegar na resposta. Olha só, o pedido, o dado, a gente também coloca nessa linha aqui, olha, do pedido. Então, o que é dado, eu vou colocar, assim, em uma nuvenzinha. Ele deu 1 mol de cálcio e 2 mols de água. Isso aí. Aí, a mesma coisa que ocorreu aqui, eu faço a transformação de mol para a unidade do que é dado. Mas aí, como eu já falei para você, a unidade já está em mol, né? Então, não precisa transformar nada. E aí, vem a facilidade. Como já está na proporção estequiométrica, tanto faz a gente usar o cálcio ou a água para calcular a regra de 3. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um outro exercício desse cargo, da Petrobras, em que a gente precisou identificar quem estava em excesso e quem estava limitando a reação. Mas, nesse caso, não ocorre isso, porque o que é dado, né, que reage, já está na proporção estequiométrica certinha. Então, tanto faz utilizar um ou outro reagente para calcular a massa. Como prova, né, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Se eu utilizar o cálcio, cálcio para H₂. Então, temos 1 mol está para 2 gramas, assim como 1 mol está para M. Regra de 3 vai tirar que o M é igual a 2. Aí, a mesma coisa para o H₂, né? H₂O. H₂O para H₂. A gente tem 2 mol está para 2 gramas, assim como 2 mol está para M. Ó, mesma coisa, está certinho na proporção estequiométrica, ou seja, o M só pode ser 2. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Apesar desse exercício ser fácil, né, para quem já tem a ideia do que é estequiometria, é muito bom que você reveja, né, antes de ir para a prova, esse método, porque ele funciona para qualquer tipo de exercício, fácil, difícil. E agora, eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse exercício. Tem alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou tirar. Você sabe que eu sempre respondo, eu tenho o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. E mesmo se vocês não tiverem dúvida, deixem um comentário para me motivar, para que eu produza vídeos cada vez melhores. Então, se você não está cadastrado ainda na minha lista fechada, e vai prestar para esse cargo, você está focado em emprestar para esse cargo de técnico de operação da Petrobras, acessa lá o meu site, quimicaparaconcursos.com.br, técnico de operação. Eu vou te mandar arquivos de materiais de estudo muito legais, que eu tenho certeza que você vai gostar, e vão te ajudar nos seus estudos para esse concurso aí, beleza? Então, gente, vamos que vamos. Até amanhã, às 8 da noite, com mais uma resolução para esse cargo. Bons estudos. Tchau! Tchau! Tchau!